Estravem as armas, pessoal! Nenhuma palavra neste dia, então tá limpo. Vão me cuidar com a senhorita Ross. Beleza. Um copo da vó. Vai, nossa presa. Não. Eles precisam de nos preparar. Segura-me. E aí, alguma coisa? Fala comigo, cara. Não. Elas estão aqui, com certeza. Comecem a vasculhar! Faltam elas a saírem! Todo mundo, se esmore! Não! Será que eu tenho que fazer tudo? Acabem com elas! Que merda, cara! Só bem, Wain. Não! 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 Vamos lá, pronta? Pronta. Ah, oi!